Arte na perna e luta na merda. Vou ficar atrás para fazer o que eles... Arraste-me o corpo. O quê? Semirão. Cara de sono, de facto, com o sorriso de quem acabou De entornar a água do bongo na placa de som Um dia torno irremediável a escolha da data em que vou Entretanto, arrasto o meu corpo até onde eu toco Um dia eles vão dizer que eu fui na paz E todas as minhas peças foram espíritas de um cenórico Génios da minha época Que eu era fraco, as almas, indivíduas à inteligência E não punhar a arreia para ir poemas Oh, eu perdi centenas de horas e eras De volta desta obra, estou pronta a pregar uma cesta Como o campónio do Miguel Dóriga A vida é somente fumar, queimar o tempo Escrever, deprimir e recusar Com o aberto de um joão do tempo Sempre que escrevo, fico-te para armas rosa Não dão-me sossego, no chão pulso, mexe mesmo após A importação do membro, alimenta a reação, os sonhas Alvos sofrem mais mudanças do bom chico na proteção de testemunhas Escuta-me estes mais três tristes, travestis, estupridos Com o estrico à espera que eu saia do estúdio Onde toca-te em música A vida apresce, enquanto lerem à lei que mereces Ele já sabia que estava a morrer quando serveu esta Nerve, tu não estás em ti Tem calma, tenta, nada faz sentido Berhe-escola Berhe-escola idos Bebe-escola E aí Obrigado!